Dona Jo, dá licença. Opa! Você não sabe onde a Suzê está? Porque eu rodo, rodo, rodo no encontro. Cadê a gata? A gata já vai aparecer. Pior são esses aqui que tem que fazer um samba e até agora, nada! Nada! Tá sem inspiração! Quieto! Aqui! Vê! Vê! Se inspira! Vai, meu amor. Dá uma sambadinha pra eles. Vê! 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 Dona Jo! Calma! Você é inspiração! Tá tudo bem? Eu tava sem inspiração, agora estou com transpiração. Eu vou pedir com muita gentileza e humildade. A senhora é um anjo, um amor. Obrigada. Mas eu preciso correr pro banho. Tá licença. Bota um desodorante. Eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo. Calma, gente. E você? Nem se abala? Não, é porque ele tá com o coração dele longe daqui. Ah, entendi. Sabe o que é? Sabe o que é também, dona Graciana? É o seguinte. Esse episódio, pra mim, sem Teresinha, não tem sentido. Fofo, gente. Ai, que fofo, gente. Assim, eu me sinto, sabe? O mestre de sala sem porta-bandeira. Sim. Mas, ó, isso não vai ficar assim, não. Eu vou correr atrás do meu amor, vou ligar pra Teresinha, mas é agora. Isso, liga. Vou fazer isso. Agora! Liga. Ai, muito fofo. Dona Jean, meu tempo tá acabando. Cadê a Susan? A Susan, eu não sei, mas eu estou aqui. E eu não queria ter que apelar e mostrar meus atributos, mas vocês não me dão outra opção. Com licença, plateia. Som na caixa, DJ! Olha, Ferdinando, você lacra, lacra real. Mas é que o título de rainha já é da Susan. Eu prometi pra Teresinha que seria da Susan esse ano. Gente, mulher de palavra, hein? Porra, gostei de ver. Mas olha só, como você lacra demais, o que você acha? Divide destaque no Carro Abre Alas. Você topa? Estou toda cagada! Mas é claro que eu topo, obrigado! Dona Jo, eu nunca me dei bem assim num episódio! Obrigada! Obrigada! É ela, a Susan. Susan, prazer! Nossa, eu tô louca pra te ver sambando. Pode ser agora? Agora? Eu não consigo. Susan, como assim não consegue? Você é linda, esse corpão é incrível. É mesmo? Olha, quando eu comecei, eu também tinha medo. Vai, Susan, samba! Graçiane! Só um minuto. Susan, tá vendo a Susan aqui? Tô! Linda! Linda! Tá vendo? Esquece ela. Eita! Eita! Com vocês, a musa fitness mais original e bombada de toda Miami! Quem? Chubirani Barbosa! Barbosa! Ai! 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 Ai, dou uma merda aqui! Acorde! Calma! Calma, Jéssica! Respira! Respira, Jéssica! Respira! Respira! Respira, Jéssica! Ai! Ai, que mancada! Respira! Calma! Calma, chubiruba! Calma! Calma! Ai! Dona Jo, olha só! Dona Jo! Infelizmente, se a Susan não sabe sambar, eu vou ter que passar a minha faixa pra alguém que represente melhor a mulher brasileira, né? E esse alguém é você! Você arrasa! Que arrasa! Que arrasa! Não, gente! Que linda! Muita humilhação isso! Perder a faixa pra minha mãe, cara! Que linda! Calma, chubiruba! A gente ainda pode fazer nossa própria homenagem! O que é que você acha? Cala a boca, Michael! Ai! Gente! Desculpa! Graça! Bom, então, eu fico super lisonjeada! Não merece! Pô, meu amor, mas eu honro tanto essa faixa que eu tenho que dar a ela a quem é de direito! Te amo, mãe! Te amo! Te odeio, mãe!